3 mil trabalhadores que atuam nas agências bancárias do estado continuam paralisados devido a greve no setor que já dura 19 dias e ocorre em todo o país. Sem avanço nas negociações, a categoria realiza protestos em frente às agências da capital. A repórter Ana Maria Ferreira traz mais informações. Bom dia, Ana. Pois é, Thalita, a greve que atinge todos os bancos aqui da capital de Cuiabá é uma greve nacional, já dura aí 19 dias e não há previsão de término desta greve. Nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Bancários aqui no estado, José Maria Guerra. É realmente isso, Guerra? Não há ainda previsão de término da greve? Não tem previsão, né? Na última sexta-feira, a Finambá nos chamou para uma reunião, foi feita uma reunião, a Finambá nos passou uma proposta de 7,1%, que não tem nem aumento real, nem 1% de aumento real. Então foi rejeitada pelo comando na mesa de negociação e estamos esperando que ele se pronuncie novamente, porque não dá para aceitar essa proposta, é muito fraca e nós estamos pedindo aumento real, pelo menos tem aumento real. E não tem, essa proposta não se pronuncia a respeito, né? Guerra, com relação à população mesmo, aqui em Cuiabá, a grande maioria dos bancos aderiram à greve. A categoria não tem receio que de repente a sociedade não entenda muito bem, porque acaba gerando um certo prejuízo também, não é? Na realidade, nós estamos lutando para melhores condições de trabalho, para ter melhores condições de atender aos clientes. Nós estamos pedindo mais segurança, mais contratações. Então, são coisas que beneficiam a sociedade. Hoje, quem utiliza a instituição financeira, ele fica uma hora, duas horas na fila. Não é culpa do trabalhador, é culpa da instituição financeira que não contrata mais gente. Quer dizer, apesar do enorme lucro que estão tendo, as cinco maiores instituições do país, em torno de 30 bilhões, eles continuam demitindo trabalhadores, precarizando o atendimento. Então, na verdade, é uma luta de toda a sociedade, não é só do trabalhador. E Guerra, algumas cidades do interior aqui do estado, os bancos não aderiram 100% à greve. Aqui em Cuiabá, a grande maioria, salvo engano, todos os bancos estão de greve. Há possibilidade do retorno de algum banco recuar e voltar os atendimentos à população ou realmente a categoria está unânime com relação aqui à capital? Na realidade, a categoria está cada vez mais unida, porque se o banco, a Finaban, apresenta uma proposta disso, é um tapa na cara do trabalhador. Na realidade, o trabalhador não está querendo muita coisa. Estão querendo 5% de aumento real, infração do período e mais 5% de aumento real, que é muito pouco, pelo alto lucro que estão tendo. Eles poderiam pagar isso tranquilo, sem problema nenhum. Só com as tarifas bancárias que eles cobram dos correntistas, já daria para pagar esse aumento para todos os trabalhadores. Muito obrigada, Guerra. A gente espera que esse problema, então, se resolva o quanto antes, quanto aos clientes, a população em geral terá que ter um pouquinho mais de paciência, porque, como disse o Guerra, a greve continua. Estado de município e da cidade.